Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Aê, meu mano, meu mano, toma nessa hora aí, tomate de frente, veste a repente, sabe que tua casa cai Porque aqui não é a viadrara, e a tata porchete, de trocador lá da rodoviara Rodoviara, cê tá ligado, seu erro, sua rima é hilera Qual a melodia, muito espero, se é magneto, faz de quem, cê tá querendo atrair ferro É, essa rima é baixa, eu atraio ferro e tu é prima da pica metálica Entende essa resposta, e cê sabe nessa batalha de causa que a tua resposta Aê, meu mano, aí eu vou seguir no capricho, já que eu sou trocador, trocamos em si Porque essas coisas aqui são lixo, eu vou seguir na rima, pra ser meu back pé Porque no bag eu vou falar só o que eu quiser Aê, na moral, minha lixa, meu mano, eu vou chegando Sabe por cima, o verso e eu tô me presentando Eu esqueci a resposta, mas suave, profilo meu mano Eu tô orando, parece uma arena Aê, meu mano, todo respeito, lixo, esse cara mesmo assim não deram jeito O bagulho é louco, vocês são muito feios, cê esqueceu a rima, aqui é aula, mano, né, eu sei É, ela me refei e deixou que cê pé pra ropa, pois eu bato tanto na caça, é uma capa de gozo Ô, presta atenção, tu olha pra minha cara, tu parece um fusão Se esse daqui é o Madruguinha, siga na loja, saca, essa aqui é a Chiquinha E o bagulho é doido, vamos seguir na loja, caminhando na boa Aê, 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 aê Essa é a Chiquinha, passei sagaz, e essa bicha aqui cê tem que eu ir do lado, o sacanagem Fazer o que? Esse é o Daz, é um palpião, só que tua orelha que parece um cagueirão Orelha de cadeirão, aqui cê paga-mico, é o Yon, eu que gula a bola com a montanha lá no pinto O bagulho é muito sério, menor, cêateu demais e matei vocês, dá muita dó Ah, entendi o beat, eu só fio pra caralho, valeu se acha um grande beat O nome é eu, se eu come de seta, eu só fio na sua reencarnação do capeta Ah, calabou que toma vaia, se ele é grande beat na minha frente é o Tim Maia Puta que pariu, eu sigo teu dulão, eu Tim Maia, tava morto, isso é ressurreição Dulé minha ponta é o Tim Maia, é o Tim Maia, você abençou pra tudo, vai dar uma pão de arraia Vai ver o que, só foi meu mano, eu vou chegar, o negócio meu não sabe o que eu tô brincando No cinema eu me acho Brad Pitt, você foi se bobinho, no cinema cê tá mó, ó, pra Bob Dick E tudo a meu amigo, só que é o Willi, limita o Brad Pitt e ele limita o Free Willi Ah, é um monte de briguinha, entende a rima, hoje é o mais só pra ganhar assassina E, entende sua caia-fé, hoje você vai viajando e se vai pro estômago da pareia Aí meu novo, não tá na rima, na rua tá ligando, isso é autoestima Se liga agora só na disciplina, o que você chama de Oceano Atlântico, eu chamo de piscina E aí, 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 então eu vou seguindo aqui na festa Tranquilo, já falei que eu vou falar o que eu quiser Você é o Magneto, pode ser quem você quiser Que hoje eu ando na sua mente, no maior pick de Xavier É quem quiser, então hoje eu sou Robin Hood Cinema, a tua cara foi e faliu a Hollywood Coelho, meu mano, é tipo um cineasta O mano, na verdade, Joe, a tua cara foi Meló, tu falou aqui que é assassino a baleia Com esse jeito de viado, você tá mais pra sereia E o bagulho é louco, entendi o que cê falou Cê tá ligado, dá sua boca, sacocô E é o Xavier, só quem se mata por moda A tua feta, depois de hoje, só anda de cadeira de roda Aí, impede tudo em banho Hoje eu te mato, porque eu morro antes do confronto, final do X-Men Tô ando de cadeira de roda, entendi a rima Eu não vou fazer o que o Latrell fez com a sua prima E o Baculha Coiva, eu não sei a sequela Aí, 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 eu entendi o que cê falou, não é normal E que sua prima nós fez, é um cover Aí, eu sou junto com o legal Não é, meu mano? Aí, é cacete, tua minha sepando E ficando X1, fazendo pacete Tá jogando muito flip enquanto eu tô rimando Tá jogando muito flip, é a copeta, vai ver quanto? O Baculha aqui é muito sério, aqui é só moçá-lo, putaria do sério O Latrell final é o primeiro vale de sequela Ele final é a prima e você queria ser ela Oh, que queria dar pro Latrell Nessa parte eu te ganho, não tem dois vinhos aqui Você falou que minha prima é o Rucão, tranquilão Então a prima atrás de você, ela dá um facão E o Baculha é doido Minha nossa, você mete o pé Você é vinho cheia do Júlio Aí, facão é pro lado só Sua casa tá aí, cada um é usulado Quem corta é um samurai Vai ver o que? Entendeu meu mano? Aí, tá ligado, Deus sabe o que eu vou pra você gastar Eu boto não pro dois lados, tá ligado, é um sonho Se quiser eu boto pros quatro Sua prima irmã só te salvou E o Baculha é muito chato, mano Despois isso, não boto O samurai responde, só não dá não Aí, eu quero que tu se escoda Prima irmã e vêm tu tomando debada da família toda Oh, tu vai só tomar dedada O Magneto chega e gasta os dois nessa improvisada Caralho, caralho, samurai Quem gostou de um não vota pro outro Quem gostou de outro não vota pra outro Magneto, Madruginha, Samurai e Choice Barulho, quem gostou da rima do freestyle de Samurai e Choice? Barulho, quem gostou da rima do freestyle de Magneto e Madruginha? Oh